Vamos lá, fazer um rolê aqui rapidão, deixa eu mostrar pra vocês o pico, aqui ó, rodovia Ianguera, quilômetro 39 da rodovia Ianguera, e vai ser nesse espaço aqui, ó. Vou fazer meio rapidão, porque esse lugar aqui é meio moiado, vou fazer meio rápido. Tem um bagulho de cerca aqui. 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 E aí ó, só pra ter uma noção mesmo de onde vai passar o trampo. Deixa eu guardar esse de 5, pegar o de 10, que pra pintar é melhor. E aí E aí Olha, já começou a acender o trampo já. E aí E aí Aqui ó, como eu já fiz o esboço, então pra pintar é mais fácil. E aí 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 í E aí Obrigado.